Hoje a TV Búzios está no Yacht Club, aqui no Centro de Armação dos Búzios, próximo à Praia dos Ossos, com essa vista maravilhosa para a festa literária de abertura à Armação Literária. Vamos acompanhar! A CIDADE NO BRASIL Búzios, muito especial para o Rio de Janeiro, muito especial para o Brasil. A gente sabe das nossas dificuldades com a leitura e com a escrita, então esse momento é sempre motivador. Muito, 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 muito. Gente, eu vou falar uma poesia. Eu sei que tem gente que acha que poesia é chata. Ih, eu não gosto de poesia. Isso é hora de poesia? Eu sempre respondo que poesia não tem hora, Abigail. A hora que tem poesia. Então eu vou falar um poema pequeno. Estou nervoso, viu? Pequenininho. Um texto que eu fiz parafraseando Shakespeare. Na verdade é uma brincadeira que eu faço. Um Romeu maduro. Um Romeu que sobreviveu ao amor precipitado dessa tragédia. Então com vocês, Rony e Julieta. Julieta. Se a tua alegria é tão grande quanto a minha, perfuma então com seu hábito este ambiente que nos cerca. E que a deliciosa música de sua voz exprima a felicidade que as nossas almas sentem por este encontro tão querido. Então pega na minha boca com tuas mãos lindas que eu viro santo. Me olha com o olhar de quem olha um amor impossível e eu renuncio às pompas deste mundo. Eu prometo não perturbar o teu inabalável propósito de servir somente ao Senhor. Mesmo porque com Deus que irá competir. A ti não peça esponsal. Que outra mulher eu não quero. Que outra não há para me ordenar com tua voz poderosa. Faz café. Faz silêncio. Vai passear lá fora. Enquanto eu rezo. Julieta. Fala. Me toca pra eu sossegar. Que eu louco. Obedeço. Obedeço. Manso. Numa noite de lua pálida e gerâneos. Ela viria com boca e mãos incríveis tocar flauta no meu jardim. Estou no começo do meu desespero. E só vejo dois caminhos. Ouvir o doido. Ouvir o santo. Eu que rejeito e expropo. Tudo que não for natural como sangue e veias. Me descubro chorando todo dia. Os cabelos entristecidos. A pele assaltada de indecisão. Quando ela vier. Porque é certo que vem. De que modo vão chegar ao balcão sem juventude. A lua. Os gerâneos. E ela. Serão os mesmos. Só o homem. Entre as coisas. Envelhece. De que modo vou abrir a janela se não for doido. E como a fecharei se não for santo. Quantas loucuras fiz pelo seu amor. Vê estas olheiras dramáticas. Este poema roubado. Morro de sonhar contigo ó barga. Eu estava tão fraco. E teu cabelo é tão negro. Eu vivo tão perturbado. Pensando com tanta força. Meus sentimentos de amor. Que já não sinto mais fome. O sono fugiu de mim. Me dão mingaus. Caldos quentes. Me dão prudentes conselhos. Eu quero a ponta sedosa. Do teu lábio atrevido. A tua boca de braça. As nossas vias ligadas. Julieta linda meu bem. Ó meu amor. Adorado. Julieta. Para sempre teu. Romeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É um grande prazer. Muito obrigado. Parabéns Daisy. Parabéns Jo. Parabéns toda a equipe. Eu acho que é isso. Nós precisamos muito dessa motivação. Nós precisamos muito dessas leituras. É a nossa ferramenta de transformação. Obrigado Tiago e todo o grupo. Valeu. Muito obrigado. Nossa ideia é fazer uma propaganda de incentiva a leitura, dinâmica e que desperte interesse. O público-alvo de jovens e crianças. A linguagem moderna e atual. Nada de elementos infantis, pois a criançada de hoje é toda antenada. Mesmo sem perceber, você leu toda a nossa mensagem. E aposto que esse é o maior barato. Viu só? Ler é o maior barato. E não custa quase nada. Uma iniciativa, TV Centroamérica. Secretária Daisy, quinta festa literária. Nos conte um pouco sobre isso. Conto sim. É um prazer muito grande para a gente contribuir mais uma vez com a educação de qualidade. A literatura é o que transforma realmente os alunos. É o que pode transformar o cidadão. Então, com esse objetivo, nós estamos lançando hoje a nossa quinta festa literária. Aqui é só uma semente. E nas escolas essa semente vai dar frutos. Então, a gente acredita muito nesse poder transformador da literatura. E conseguimos conquistar cada vez mais os diretores de escolas, os professores. Para poder abraçar esse projeto e levar os benefícios para os nossos alunos. Quinta festa literária. Tem visto os resultados da caminhada? Temos. Temos visto sim. Os números estão traduzidos na aprovação dos nossos alunos. Os resultados na leitura. A gente teve ano passado o IDEB. Que deve estar saindo esse ano. A prova Brasil, o resultado. E eu acredito que nós teremos bons frutos dessa leitura aí. Que boa notícia, secretária. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada. 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 O que é isso?